Olá crianças, boa tarde. Hoje nós estamos aqui para fazer a correção, a correção das atividades que foram passadas para casa anteriormente, né? No caso, são as atividades referentes ao conteúdo, palavras com SC e SC cedilha, certo? Eu peço que vocês já deixem aí em cima da mesa de vocês, aí com vocês, a gramática e o livro de língua portuguesa. Já está aí? Ótimo! Crianças, peguem o livro de língua portuguesa, abram na página 69, página 69. Página 69 diz o seguinte, palavras com SC e SC cedilha. Leia o verso, o sol nasce no horizonte e fascina as andorinhas, a grama cresce viçosa e florescem as plantinhas. Atividades, primeira questão. circule no verso as palavras com SC e depois copia-as nos quadros abaixo. No caso, as palavras com SC são nasce, fascina, crescem e florescem. São quatro palavras. Nasce, fascina, cresce e florescem. florescem. Tia Vanessa, sobrou um espaço. Por que que sobrou esse espaço? Na verdade, é porque que a palavra florescem está separada em duas partes, mas aí vocês colocam a palavra florescem só em um quadro. Não tem problema o outro ficar em branco, certo? Ótimo! A segunda questão diz assim, formem frases com as palavras do verso. Vocês vão formar frases. Essa segunda questão, a resposta, ela é pessoal, viu? Então, a resposta que vocês tiverem colocado, contando que tenha a palavra solicitada, está correto, viu? Vamos lá. A letra A é a palavra nasce. Uma frase com a palavra nasce. O sol nasce todos os dias. Pronto! O sol nasce todos os dias. Uma palavra com a... Uma frase com a palavra fascina. A sua beleza me fascina. Letra C, florescem. As flores florescem. As plantas florescem. Os lírios do campo florescem. E letra D com a palavra cresce. A criança cresce. Olha só! A criança cresce. As plantas... A planta cresce. No caso, se fosse as plantas, seriam crescem. Mas está no singular. Então, a planta cresce. Certo? Página 70. A página 70 diz assim... Troque a estrela por SC ou SC cedilha. Copie as palavras formadas e separe as suas sílabas. Crianças, observem aí. No caso, todas... Onde tem a estrela, vocês irão trocar por SC ou por SC cedilha. E logo depois separar a sílaba. Separar a palavra por sílaba. No caso, nascendo. 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 É SC cedilha. Consciência. Consciência. É SC cedilha. Florescer. Florescer. É SC cedilha. Piscina. Piscina também é SC. Acréscimo. Acréscimo. É SC cedilha. Crescente. Crescente também é SC cedilha. E por fim, tem a palavra nasa. Nassa é SC cedilha. A única palavra dentre essas que estão aqui nessa questão que é escrito com SC cedilha. Observem agora a escrita dessas palavras por meio da separação silábica. Cobre... Corrigiram tudo direitinho? Ótimo. Quarta questão diz assim. Escreva as palavras em ordem alfabética. Primeira palavra. Crescer, cresço, desça, disciplina, discípulo, floresção, nascer, nasci, piscina e 600. São dez palavras. Eu irei repetir novamente a ordem para vocês. Crescer, crescer, cresço, desça, disciplina, discípulo, floresção, nascer, nasci, piscina e 600. Essa é a ordem dessas dez palavras. Ok, crianças? Próxima. Quinta questão. Juntando as sílabas abaixo, formem palavras que tenham SC ou SC cedilha. No caso, essa daqui é as palavras que vocês conseguirem juntar com essas sílabas. Eu irei dar uma sugestão de palavras para vocês. Uma sugestão de palavras que podem ser formadas a partir da junção dessas sílabas. Pode ser as palavras. Fascículo, víscera, crescente, nasça, crescida, nascimentos, 600, florescer, descida e desça. Dez palavras. Observem novamente, eu irei repetir essas palavras. Essas são as dez palavras que podem ser formadas, certo? 71. Página 71, sexta questão. Encontre as palavras com SC no caso das palavras abaixo e copie-as dividindo as sílabas. No caso, crianças, aqui não tem como vocês copiarem. Vocês irão copiar no caderno de vocês. As palavras que nós podemos encontrar aqui são as seguintes palavras. Crescer, florescer, disciplina, descida, adolescente, nascer e crescida. Sete palavras. Observem a separação silábica dessas palavras. Certo, crianças? Certo, crianças? Ótimo. Vamos lá. Sétima questão. Observem o modelo e continuem. O exemplo que nós temos é a palavra nascer. Nascer. Nasceu, nascia, nascente, nascimento. A partir desse exemplo, nós iremos responder as duas outras questões. Que são o quê? Crescer e florescer. Crescer. Cresceu, crescia, crescente e crescimento. Observem aí, crianças, que essas palavras, o final delas é igual. Oitava questão. Complete as frases com as palavras do quadro. As palavras que nós temos são nascimento, fascinante, adolescência e fascículo. Primeira questão. Aliás, oitava questão, letra A. A adolescência é um período de muitas descobertas. B. O primeiro fascículo. O primeiro fascículo da enciclopédia é muito interessante. Letra C. As estrelas têm um brilho fascinante. Letra D. O Natal festeja o nascimento do menino Jesus. Ótimo. Aqui no livro de língua portuguesa, todo corrigido. Agora, vamos para a gramática. Abram a gramática na página 92. Primeira questão da página 92 diz assim. Troque a estrela por SC ou SC cedilha. Copie as palavras formadas e separe suas sílabas. Crianças, eu não sei se vocês se atentaram a isso. Porém, essa primeira questão é igual a uma questão anterior que nós já corrigimos no livro de língua portuguesa. Mas eu irei corrigi-la novamente. Olha, no caso as palavras são nascendo, consciência, florescer, piscina, acréscimo, crescente e nasça. Entre essas sete palavras, somente a palavra nasça é escrita com SC cedilha. As outras seis palavras são escritas com SC. Observem agora, crianças, a separação silábica dessas palavras. . . . . . . A segunda questão é para vocês escreverem em ordem alfabética. Em ordem alfabética. As palavras, primeira palavra, crescer. Segunda palavra, cresço. Terceira palavra, desça. Quarta palavra, disciplina. Quinta palavra, discípulo. Sexta palavra, floresçam. Sétima palavra, nasci. Oitava palavra, nasci. Nona palavra, piscina. Décima e última palavra, seiscentos. Essa é a ordem alfabética dessas palavras que estão no quadro. Página 93. Terceira questão diz assim. Leia o texto. Nasci num bosque. Nasci num bosque. Amanhecia quando minha mãe deu-me no bico o primeiro alimento. Fui crescendo devagar e um dia quis ensaiar o meu primeiro voo. Foi um pequeno e lindo passeio pelo arvoredo. Brinquei com as borboletas e com outros pássaros. Ensaiei também o meu primeiro canto. Saio meio desafinado, mas parecendo uma sobio rouco. Depois fiquei pássaro grande e conhecia toda aquela mata. A letra A diz o seguinte. Circule no texto as palavras com SC. Nós temos duas palavras com SC nesse texto que nós acabamos de ler. Que é a palavra nasci e a palavra crescendo. Letra B. Faça uma frase com as palavras que você circulou. No caso vocês irão formar uma frase com as duas palavras. Com a palavra nasci e com a palavra crescendo. A frase que vocês tiverem formado contando que tem a palavra nasci e crescendo está correta. Fui pequenino e ao longo do tempo eu fui crescendo. Pronto. Mas a frase que vocês tiverem colocado está correta. Quarta questão. Encontre as seguintes palavras com SC no caça palavras abaixo. No caso as palavras que vocês irão procurar e encontrar são as palavras. Florescer, crescida, disciplina, descida, adolescente, crescer e nascer. Logo depois vocês irão fazer o que? A separação silábica dessas palavras. Observem a separação silábica dessas palavras. Observaram? Corrigiram? Corrigiram? Ótimo! Ótimo, ótimo, ótimo. E assim crianças nós encerramos essa parte da correção de atividades de palavras com SC e SC cedilha. Não se esqueçam. Sempre fiquem antenadinhos no canal para que vocês possam estar por dentro de todas as aulas que são postadas aqui. Ok? Beijos e até a próxima! BOTABETE OPRE practical BOTABET BOTABET Teixeira